Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os detalhes dessa edição maravilhinda da Bela e a Fera. Então, vamos começar? Música 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 Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Tchau